E por fim, coluna de Fábio Oliveira, porque ontem a Virgínia Fonseca ficou pistola por conta de fofocas. Isso, inclusive, que aguentou até agora. O que é que eu pesquisei e eu descobri que é uma fofoca antiga? Que há aí essa fofoca de que a Maria Alice, a primeira filha da Virgínia Fonseca com o Zé Felipe, muitas pessoas, né, tem essa fofota de que dela não seria filha do Zé Felipe, mas sim do Rezende, que é o ex-namorado da Virgínia. Isso ficou ainda mais forte depois que a mãe da apresentadora, a Margarete Serrão, ela acusou a Emily Garcia de sentir inveja de Virgínia e foi aí que a Emily disse que existe um segredo que quase ninguém sabe e foi aí que houve essa especulação de que voltou essa história, né, de que o filho, a primeira filha da Virgínia Fonseca seria do Pedro Rezende. E aí ela não gostou, ficou revoltada e falou assim, ó, abre aspas, respeito pra minha família. A Virgínia, inclusive, tá grávida novamente do Zé Felipe, agora vai ter o José Leonardo, vai ser o terceiro filho do casal. Então, me deixa aí sua opinião, você acha aí que realmente a Emily Garcia foi muito baixa, fazendo essa comparação, fazendo essa sugestão de que a Maria Alice não seria filha da Virgínia, realmente a Virgínia tá certa em colocar advogados nessa história? Deixe seu comentário aqui e, claro, acesse a coluna da Fábio Oliveira pra saber mais fofocas sobre os famosos.